Melhor atriz, a vez delas, as atrizes, a força feminina em papéis diversos, rainhas ou vilãs, garotas ou moleques, princesas ou plebeias. As sinalistas são... Amarilis Irani, Emaranhada, Ana Paula Castro, O Muro de Sam, Ana Paula Lopes, Vambora, Chiara Lazzarato, Caro Kafka, Helena Cardoso, O Monstro da Porta da Frente, Júlia Sanches, O Musical da Passarinha, Juliana Caldas, Vicky, O Micro Espetáculo, Liliane Xavier, Pinóquio, Luciana Ramanzini, O Pequeno Príncipe Musical, e Luísa Moreira Salles, do Que São Feitas as Estrelas. Tanta diversidade é motivo de muito orgulho. Mais uma vez, como foi difícil escolher só três. As três que mais me fisgaram na poltrona, com suas integridades artísticas a toda prova, foram... Primeiro Troféu Caneca. Bato sempre numa tecla quando se trata de fazer personagem criança. Não é preciso que os intérpretes imitem voz de criança. Quase sempre fica forçado demais, e caricato, estereotipado. Numa peça que celebrou a força da cidadania, ela fez uma menina sapeca, curiosa, inteligente, ativa, vivaz. Sua interpretação de uma garota pra lá de perspicaz entra para a minha galeria das melhores que já vi em mais de 30 anos de crítica. Quando eu era criança, eu não gostava de fechar um livro. Mesmo que eu não estivesse lendo naquele momento, enquanto o livro estivesse aberto, eu tinha a sensação de que eu estava vivendo naquela história. Que eu me aventurava, me emocionava com aqueles personagens. Mas quando ele se fechava, eu ficava sozinha pro lado de fora da história. Eu preciso entender o que tá acontecendo aqui. Eu já sei. Esse filme que a gente tá fazendo vai salvar tudo. A ideia é que eu fuja de um grande vilão. Um cinema, Rita! Esse galpão moderado inteiro pode voltar a ser um cinema maravilhoso. Uhum. O primeiro troféu, caneca, pecinha e a vovozinha, de melhor atriz de 2022, pela protagonista Laurinha, de O Monstro da Porta da Frente. Vai para Helena Cardoso. Para fazer O Monstro da Porta da Frente, eu fui tentando trazer de dentro de mim a criança curiosa que eu era. A criança com vontade de entender o que tá acontecendo no mundo, vontade de criar coisas novas, de se relacionar, de inventar brincadeiras. E esse impulso que eu ainda carrego dentro de mim foi me ajudando a construir esse corporal, dessa menina que vai, que pergunta, que conversa, que propõe. E cheguei na Laurinha assim. Eu adoro fazer esse trabalho e espero que a gente ainda faça bastante ele por aí. Vida longa, Helena, para sua Laurinha. E que venham muitas outras em sua carreira sem que você perca jamais essa criança dentro de você que tanto a inspira para a nossa sorte. Segunda caneca de atriz. Bem, tanta gente já fez esse personagem, tanta gente boa no teatro, na TV, no cinema. E ela ganhou de presente de sua companhia, a Pecódia do Rio, o papel do famoso boneco de madeira que se transforma em um menino inquieto, impetuoso, irresponsável. E mais, teve de fazer tudo em forma de opereta, cantando e dançando com toda a responsabilidade de fazer melhor do que todos, por ser protagonista. Conseguiu. Com força, garra e graça na medida certa. Uma caneca troféu, pecinha vovozinha, vai para... Liliane Xavier. Depois de muitos anos atuando no teatro de animação, dando ânima a uma marionete, dessa vez eu emprestei meu corpo e alma para contar essa história de um boneco traquino, irresponsável, mas que com muito carisma encanta os olhos do público e se transforma num herói depois de passar por muitas dores e aventuras nessa vida. Essas aventuras foram contadas durante duas horas numa mistura de linguagem entre circo, animação e opereta. E isso foi um grande desafio para mim, que tive que mergulhar fundo na humanidade desse boneco e me apoiar no suporte técnico de toda uma equipe incrível que estava ao meu lado, com muito jogo, com muito profissionalismo, ajudando a ter disciplina e treinamento para poder fazer esse trabalho e chegar adiante. Então eu agradeço imensamente a toda essa equipe e esse foi o nosso momento especial Pinóquio, que vai ficar marcado para sempre na minha história. Na minha história de crítico também, Liliane, seu Pinóquio inesquecível já está aqui dentro, de onde nunca mais vai sair. Muito obrigado! Terceira atriz escolhida por mim nessa celebração. Quem será? Eu já a conhecia de várias peças e musicais e sempre a achei preparada, versátil, pronta para o que desse e viesse. Estava certo. Desta vez, num papel forte, mas coadjuvante, ela fez o crítico aqui ficar de boca aberta, com tamanho preparo, tamanha garra em cena, cantando, dançando, e interpretando com um porte de estrela, elasticidade de bailarina e voz afinada de arrepiar. Uma raposa, uma inesquecível raposa, na extensa galeria de personagens de O Pequeno Príncipe Musical. Nada, 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 nada. Não posso nada. Ai, você acertou. Eu não posso nada, nada, nada. Não me cativaram ainda? Cativar? O que é cativar? É uma palavra muito esquecida, sabe? Nossa, tão difícil de explicar. Tenta, vai. Ah, tá bom. É, significa... Cativar significa... Criar laços. Criar laços? Aham. Tudo é o peito só pra mim Unir no mar do espaço Não passeamos, não tentamos Não criamos nenhum maço no mundo Olha assim Para o mundo, tu pode ser apenas uma pessoa Mas para uma pessoa, tu pode ser o mundo A terceira caneca da noite de melhor atriz É sua, Luciana Ramanzini Desafiador Do ponto de vista da criação Mas ao mesmo tempo muito prazeroso Porque é um personagem que me permitiu E beber muitas águas Do teatro físico Do teatro gestual Desse universo claunesco Ao mesmo tempo entrando em contato com Com o lúdico Através da fisicalidade E da música Eu penso que foi o personagem mais Que me permitiu Ir para todos os lugares Ser mais completa Se é que isso existe Mas tinha de tudo um pouco ali Então para mim foi um deleite Muito grande E a resposta e o carinho do público Por mim faria essa raposa A de eterna Sim, Luciana Mesmo se o musical não voltar Eu acho que a sua raposa já é eterna E foi justamente desse jeito que você a descreveu Que eu a vi em cena Com toda essa fisicalidade impactante Parabéns Que eu a vi em cena É Desea De De Obrigado.